Olá, eu estou aqui em São Francisco com a grata alegria de estar com o André Bianchi, com o pessoal da IN, Imersão em Negócios. E eu vim aqui com muitas expectativas, mas é difícil falar o quão gratificante tem sido essa semana e o quanto que eu saio daqui com as expectativas muito mais do que atendidas. Superou em muito tudo aquilo que eu tinha imaginado em relação a essa semana aqui no Vale. Levo daqui, não tenha dúvida, uma mudança muito grande, principalmente na forma de pensar. Mais do que olhar para as questões de tecnologia que são importantes, é olhar para esse ambiente de negócio, para esse ecossistema, para essa cultura que está posta aqui no Vale e que faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito diferente. E foi muito bacana ter tido a oportunidade de visitar as mais diversas empresas, conhecer os mais diversos modelos de negócio e ter me relacionado com pessoas que fazem essas questões todas na prática. acontecerem. Não deixe de vir, é difícil de falar, mas é importante viver. À medida que você viver, você vai ter plenas condições de entender muito bem o sentimento que está batendo aqui em mim, que não tem como descrever com uma ou duas palavras. Vem para o Vale, vem com o André Bianchi, vem com a IN. Forte abraço! E aí Obrigado.